A canavara vai sentando na vassoura, eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa, rasta ta... Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente jogar aqui com a nossa querida bruxinha velho Nossa nova sobrevivente, olha só, algo bem diferente aí, algo que eu nunca tinha visto desde 2018 A Behavior lançar um tipo de conteúdo fora do padrão de lançamento, que seria a cada 3 meses A gente tá falando aí de uma sobrevivente totalmente nova, por causa de uma mecânica nova Então eles tiveram que arranjar um porquê de colocar essa nova mecânica, assim como eles arranjaram o porquê da reg, né? Trazer os rex, agora a gente tá falando aí dos bons totens, junto com essa nova sobrevivente, que é basicamente uma bruxinha Vou falar um pouquinho das perks dela, vou jogar uma partidinha pra vocês aqui neste videozinho E neste videozinho basicamente eu peguei um adept dela, gigão não tem como pegar adept no PTB, infelizmente eu descobri isso jogando velho Eu nunca tentei fazer adept no PTB e realmente não tem como Mas, foi basicamente uma partidinha onde eu joguei só com as 3 perquezinhas dela ali pra gente testar e ver como é que funciona o boom totem também, beleza? Bom, vou falar rapidamente aqui dos 3 perks dela e bora pra partida, vamos lá Temos aqui o primeiro perquezinho dela Eu preciso perguntar pra vocês aí nos comentários, pessoal, porque eu já tentei utilizar esse perk e eu não consegui, mano, simplesmente eu não consegui Tentei no raio de terror ali, no raio de terror, meu Deus do céu No raio do totem boom também não funcionou, tirei todos os itens da mão, apertei todos os botões e não consegui fazer esse perkzinho funcionar Se alguém puder me dizer como é que ele funciona exatamente, porque como ela é uma personagem muito nova Eu ainda não entendi muito bem como é que eu posso fazer esse botão de ação, né, esse botão de habilidade Pra poder desbloquear essa leitura de aura dela por 9 segundos, então seria muito interessante que alguém pudesse me dizer aí nos comentários Este que talvez seja o principal perk dela, benção, que seria, né, os totems booms Então sempre que você vê um perk escrito no começo, benção, vai ser referente aos totems booms Assim como os perks de Killer X, significa, né, os X ali que fica pegando fogo no mapa e tudo mais Então, benção, círculo curativo, mano, talvez esse seja o melhor perk dela, na minha opinião Dentro de um raio de 28 metros de um totem boom, caso você esteja dentro deste raio Você tem ali, no nível 2, olha só, no nível 2, tá No nível 3 é 100% de velocidade adicional de cura Além de poder se curar sem a necessidade de um kit médico Ou seja, você tá no raio de 28 metros próximo de um totem boom Você se cura 100% mais rápido, não precisa de self-care, não precisa de kit médico Não precisa da ajuda de ninguém, você simplesmente começa a se curar como se tivesse um self-care ali E ainda com 100% de velocidade Mano, na minha opinião, esse perkzinho já veio ali um pouquinho forte demais, tá? Mas eu acho que é o principal perk dela E a gente tem um terceiro perk dela que parece que veio bugado com a descrição Não sei se é a tradução que tá bugada, pessoal Ou se é o próprio perk mesmo que veio com a descrição dele errado Ele tá simplesmente com a mesma descrição do perk anterior Só que em vez de 95%, como vocês viram anteriormente, ele tá com 3% E eu acho que esse perk tem alguma coisa a ver com o movimento do serve Ou seja, né, com as pegadas, os rastros no chão e tudo mais Se alguém descobrir certinho o que significa este perkzinho Por favor, comentem no vídeo, tá? Porque ele veio bugado, né? Padrão behavior Bom, então é isso, vamos a uma partidinha aqui com a nossa querida bruxinha Sem mais enrolação, espero que vocês curtam o vídeo Não esquece de deixar o like e deixar o seu comentário Valeu, pessoal, um grande abraço e... Ui, tamo junto Hum, mapinha ruim, velho Não gosto muito do salão Mapa pequeno E o único looping interessante dele é esse casarão Mas o killer pode quebrar com aquela porta E a favela Se for uma spirit, ela basicamente ganhou essa partida aqui Muito fácil É um bobalhão Oi, eu tô aqui Tá, esse mapa não é ruim pra ele também, tá? Pelo tamanho, no caso É menos local pra ele ter que patrulhar Tem que ver se a coisa dele não tá nas favelas, né? Oi, oi, oi O que ele tá fazendo, velho? Eu não tô entendendo Ah, ele tá com perca de trancar a janela quando pula Ok Guys, tenta loopar ele pro outro lado, velho Pra mim, pelo menos, garantir um gen aqui Ok Tá recarregando Beleza Ok Eu ia me esconder ali pra vai que ir, né? É, aqui não tem muito o que eu fazer, velho Local muito aberto Eu não chegaria no saloon também Essa mina deveria ter voltado pro gym dela, cara Vai, mano Faz aí, vai Tinha que tirar esse run dele, cara Esse run dele vai matar a partida pra ele, cara Vai ganhar a partida pra ele Vou enfeitiçar esse totem aqui Beleza, mina? Terminou E... Voila Tentar fazer esse gen da forca aqui Porque ele é muito especial, velho Agora imagina um totem Né? Um totem boom Onde... Os geradores no raio do totem São feitos, sei lá 10% mais rápido Imagina Um totem assim Quer dizer, um perk assim, velho Beleza, mano Tirou o gen da forca Que é um gen horrível pra defender Ok Aqui, mano Vem cá Não, vai pro outro lado Ok Deixa eu dar uma olhada Cara, o que eu não gostei É esse efeito azulado, cara Meu, é muito horrível Eu sinto uma visão Sei lá Minha visão fica meio turva Com esse efeito Parece que tá meio embaçado Eu não sei dizer Mas me parece um pouco embaçado Ok Só porque eu errei, velho Sério Sai, mano Sai, 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 sai Que ele tá com o... O perkzinho lá, mano Como é que é? O addonzinho Que quando tá... Quando tá nesse efeito Ele dá insta-down Caralho Ele é muito cego, velho Na moral Tem que só cortar a visão dele, velho Será que ele ainda tem faca? Não, acho que já acabou a faca dele Só que eu não tenho mais nada pra fazer aqui Talvez eu chego nessa pallet Não, eu não chego Ok Aquela mina termina aquele gem, será? Ah, velho Como é que tu não veio aqui Dropar essa pallet, cara? Tu viu ele pegando Ó, ó, ó a merda que vai dar Pelo menos ele não tunelou Ó o efeito do boom, cara Meu Deus do céu É muito rápido, bicho Agora eu vou jogar muito safe, né? Porque é meu último gancho É muito arriscado eu voltar praquele gerador, mano Ele tá meio que numa zona um pouco ruim Ah, tem esse gerador aqui em cima, ó Mas deixa, deixa o cara terminando ali Tem uma porta aqui, ó Já vou ficar postos aqui pra abrir, né? Obrigado Meu parceiro, é o seguinte Eu vou abrir essa porta e vou vazar, tá? É PTB Não tem por que eu querer salvar o maluco É minha última Caralho, é um fogo ruim Cara, eu não sei o que esses maluco estão fazendo, velho Sério mesmo Eu tô muito afim de abrir a porta e vazar Porque já tem um bom tempo ali que os caras estão... Ó, o cara se curou Ah, mano, eu vou abrir e vazar Foda-se É nóis, velho Grande abraço Fui Basicamente um adepte, né? Basicamente um adepte Eu acho que não conta adepte no PTB É, PTB não conta adepte, mano Que droga Mas é basicamente um adeptezinho, né? É, todo mundo tava safe Os caras que estavam brincando mesmo, ó Ah, eu vou pular coisa Pô, é só um PTB, guys Só um PTBzinho, calma Nossa, ele tinha aprimorador Aprimorador, cup de grace Porque ele queria fazer o efeito, né? Aplica o estado exposto quando o cara tá... Tá pela última faca, né? E ele queria ter tipo um launch hit pra poder chegar nesse cara Um ruim padrão, corruption Ok Uma pena o PTB não dá adepte Um ruim padrão, coragem, 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 coragem